E aí galera, beleza? Eu sou o Lucas, vem aqui comigo. Opa, galerinha aqui, fala o Doutor Nelzinho. Nós tá aqui pra começar uma série de Minecraft here. E a gente nasceu nessa vila sem nada, cara. E nem foi seed que eu coloquei, tipo, foi uma vila spawnada do nada. Nossa, achei grama, Lucas. Achei grama, cara. Você quer uma grama? Ah, não. É sério, achei grama. Tá, e já que essa vila aqui não tem nada, basicamente nada. A gente vai lázar, tipo, a gente vai embora. Não vai ter de nada essa... Lucas, eu tenho um ouro, tá, Lucas? Eu tenho um ouro pra tu, cara. Pita de ouro. Cadê a camada, né, que você falou que ia jogar? Atrás de tu. Aqui, ó. Tá, vambora. Rapidão, vou aumentar aqui e pronto. Beleza, bora. Nada, vambora. Tem um cocô aqui. Aproveita pra pegar essa cronchetebo aqui. É, pega, tem um baú aí também, só que eu tô com preguiça de pegar. Vou pegar essas tochas aqui, uma tocha aqui. Alguma hora eu vou começar a jogar no teclado de mouse, tá, galera? É, um dia, talvez. Ano que vem. Aqui! Nossa, a gente precisa muito disso aqui, Lucas. A gente precisa muito desse negócio pra eu fazer uma picareta agora. Aí daí pode fazer um negócio de pedra. E é muito bom. Porque a gente não gasta material. Tá vendo aquela direção ali, galera? Além do horizonte? Então, a gente vai pra lá. Uhum. Pera aí, Lucas. Pera aí, Lucas. Pera aí, Lucas. Eu vou fazer uma craft table agora. Cara, eu já achei o lugar pra fazer a casa, mano. Lucas, tem uma craft table? Eu tenho. Eu tenho. Presta ali, rapidão. E cadê tu? Pera aí. Pera aí. Mano, eu já achei o lugar perfeito pra fazer a casa. E é perto daqui. Aí, valeu. Beleza, galera. A gente... Então, claro, o nosso amigo chamado Felipe Parkerson, ele está FK. Então, galera, a gente está esperando ele. Morto. Tá? Mortito, manito. Morto. Então, nós estamos fazendo aqui, ó. Eu faço replay pra um amigo, o nosso outro amigo aqui, chamado Henrique. Então, em alguma... Algumas épisões das séries vão aparecer do nada. É, tipo, talvez no segundo episódio. Ah, pro Jorge. Cara, eu vou matar esse arongole. Não, mata não, mãe. Tem 120 e pouco de vida. Eu vou matar esse arongole. Rapaz, eu vou pegar uma semente de abóbora. Eu vou pegar de abóbora em um instante. Nossa. Eu falei. Nossa, mano. Eu só levei uma. Ah, acabei de ver a nossa. Eu só achei um bilhão de feno. Mano, eu só levei uma e explodi. Boa. Tá, cara. Vamos embora daqui. Tô pegando feno, pera aí. Feno é life. Eu vou pegar umas itens e vambora. E aqui... É ruim, biomancibo. Caraca, mano. Eu só levei uma pra elangore. Airengoaling. Airengoaling. Eu tô morrendo agora. Lucas do céu, mano. Beleza, vambora. Eu tô uns treinos aqui com o Henrique. Beleza, vambora. Vem, 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 vem. Peguei o cinto. Meu Deus, aquele que... Vamos lá, vazar! É o bioma normal ali. Desnormal R$ Tá, mas agora a gente vai agora Pira só se for vermelha e essa amarela Vamos continuar seguindo o resto do guiama normal, porque só tem biama ruim aqui, mano Depois nós voltamos e... Pega esses troços aí Aqui ó, ô Igor Cê acha que aqui é um bom lugar fazer carro? Talvez Ou mais pra cima aqui ó Eu acho mais pra cá, velho Vem cá, me segue Acho que pra cá é melhor, hein Aqui ó, aqui tá mais aberto É, mais plano, tá ótimo Tem uma caverna do lado, cara A gente pode minerar Bora minerar Beleza Tem uma tocha Coloca a tocha aí, achei um ferro já Eu já achei um monte de ferro Ó, achei água Sem madeira Desferra aí, meu louco Eu vou pegar madeira Ah, beleza, é pequena essa caverna É, mas pelo menos tem ferro, cara Hum, deixa eu ver Quanto céu tem Muito ferro Não, tem no céu não Ou tem muito fogo assim Deixa eu ver, quanto céu tem Desenvolve de uma picada mais potente Tô voltando aí pra que eu vou fazer a picada de pedra Cadê a craft table? Tá ali ó, eu já vou fazer a picada de pedra E vou pegar esses bagulho Ah tá aqui Fazer chique Tem careta de pedra Eu já tenho Olha o cara roubando tudo Não, pega aí Vou pegar o paquão Vou pegar a craft table aqui Tem que ser mais ferro Tem que ser mais ferro Ah, me dá uma verdade Eu preciso fazer Eu preciso fazer Não, não é boa que eu tinha Não Eu preciso fazer a Pão Pão Pornalha Pornalha Caraca, acabar pra baixo Não é uma ideia não, hein Caraca 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 Mano, tem muito carvão aqui Que que é isso É, pô, é bom Isso é bom Tá, a gente vai fazer a fogueira daqui a pouco Ah, nossa Na hora que eu peguei os trem Será que eu não fiz ainda bem? O bom é que tem muito carvão aqui perto Eu vou, eu vou atrás Ah, a gente precisa de carvão Beleza, vou pegar lá as três madeiras Só preciso de um machado Eu tenho madeira? Eu tenho madeira Só preciso fazer o meu chiquinho Beleza Cara, a gente precisa subir agora Fazer um baú Porque meu inventário já tá uma merda Cheio Não, não, velho Eu deixo tudo, tipo, que eu não uso tanto lá no final do lote Tá Posicionar aqui Vou pegar aqui Pronto Fez um machado, já? Fiz um machado Mas eu preciso de fornalha Parece que ele tem minhas carnes Beleza Não, eu pego, eu vou fazer fornalha Beleza, eu peguei as três madeiras aqui, Lucas Deixa eu ir não fazer fornalha De um carvão, Lucas Pra quê? Ah, tá, a fogueira Lucas, eu preciso de um carvão, Lucas Pronto, galera, eu tenho uma fornalha Lucas, agora eu preciso de um carvão, cara Dá um carvão aí Ah, tem carvão aí na fornalha Ah, verdade, pra fazer chique Beleza, fiz isso que tinha aqui Fiz fogueira Beleza Coloca a fogueira aí do lado Coloca a fogueira aqui, ó Lucas, aonde? Aqui, ó Sai da frente, sai da frente Valeu Boa A gente faz a casa de que largura Não sei, velho Depende tudo do nosso dia Tá, vai Vamos dormir já de uma vez Nossa senhora Isso é um baú Não tá de noite ainda não, tá, Lucas? Eu sei Eu sei Lucas, você quer um pão de pão? Quê? Quer um pão de pão? Cara, eu vou aproveitar e eu vou vir aqui, ó Eu vou fazer o... Eu vou pegar umas madeiras aqui É, pega umas... Eu vou pegar madeira Pega muita madeira Pegar madeira é importante, meu É, velho Beleza, agora eu acho que tá de noite Não sei Então agora dá pra dormir Dá pra dormir Tô chegando aí Quando você acordar, tu vai ter um zipão no baú 11 pães no baú Fala, Henrique Porque a tua voz é pra mim agora, hein? O eco do Igor, galera É, galera, ele viu o eco Deu pra escutar o Henrique Tá assim Então, galera, vocês estão ouvindo o Henrique falando, galera Um pouquinho, sei lá, alto ou baixo Quem tiver um fone bom aí, escutou, hein? É, você ouve o que ele falou, galerinha Quem tiver um fone bom aí, escutou, hein? Quem vai fazer aquela coisinha aí, galerinha E novamente, quem tem um fone bom, escutou É, galera, quem tem um fone bom que nem o meu Que nunca quebra Ah, não, imagina Nery Sparkerson entrou no grupo Entrou no jogo Beleza, galera, vai ter um invasor aqui, ó Dá oi, Nery Sparkerson Chalabrou um xalabraus O seu bruxo chegou Deu uma moeda para ele Ok, galera, vocês viram aí, ó Invadiram? Galera, então, galera Esse é o Nery Sparkerson, galera E Nery, vem cá Vem cá, dá uma diasgua aqui E faz aqui nossa casa Agora é o invasor É o invasor É vilagem, galera Continua como vilagem Ô, galera, aqui, ó Esse daí, o Nery, ele é o construtor da casa, beleza? Tipo, todo mundo fica de boa Com o seu licitado pra construir a casa É o melhor lugar, não Tem bioma de gelo Tem praia Tem vila ali do lado O que é isso que eu tô vendo? Na vila não tem nada, cara Lucas, eu vou buscar ele, Lucas Vamos pegar a madeira deles A madeira deles é fim É, de savana, ô Nery Tô indo te pegar, Nery Cara, eles têm pepita de ouro Sim Eu já peguei Não, eu acabei de pegar Eu peguei Não, eu não Eu tinha pegado outras Fábio tinha não, gente Não tem deserto lá na sua casa, Nery Eu já entrei numa casa Que tinha um baú em específico Eu só entrei em duas casas, tá ligado Vocês vão pegar o negócio de feitiço? Não Que negócio de feitiço? Pô, eles têm uma cama, gente Eles pegaram a cama Ah, tô chegando aí Não, tô pegando as minhas Tô chegando aí, Nery Pô, vamos pegar o certo momento Vamos pegar esses aerobolas Cabe de causar a explosão de um Creeper, mano Tá, tem água aqui Nossa, ele é uma... Não é uma esticada Pronto Nery, só, cadê o Nery? Mano, eles têm comida pra cá Vezes, Nery? A gente pegou as comidas lá Não, eles têm maçã, pão Cara, a gente ignorou Eu tô com um aqui, velho Eu peguei um... Garela, o Nery saiu lootizando Eu tô aqui explorando a caverna É, galera Achei outro Creeper Que coisa da hora Só corre Ele explodiu de novo Nery, vou pegar... Ah, achei aqui um baú Que eu acho que eu já peguei Cadê a tocha, mano? O bicho explodiu a minha tocha Explodiu a minha tocha No caso, eu peguei umas três Rapido, eu vou matar essas vacas aqui Vaquinha, vem cá, vequinha Pronto Matei Galera, se vocês tiverem incomodado com eco Xinguem o Igor Não xinga não Não xinga isso Não xinga não Tudo culpinha do Igor Não é não Não é não, o eco é só seu O que é isso aqui é concreto? Ah, tem concreto, mano Mano, concreto é bom, mano Bora pegar esse concreto aqui neles Seria bom se vocês voltassem pra onde vai ser a casa Nossa senhora Falou que eu quase matei uma baby ovelha Ela não dá nada mesmo? Então Nem vale a pena matar ela, né? Ah, então Vamos Brincou Brincou Ah, meu Deus, galerinha Eu achei outra vila Outra? Normal, só que dessa vez Galera, como vocês podem ver Esse é a semente mais cagada da história Cagada não Horrinho Horrinho Olha, achei banner, Lucas Quê? Banner Top E tocha agora Galera, a gente achou aqui outra vila normal Carpete Não, uma vila normal É Uma vila normal e uma vila antiga Beleza, eu vou acabar de ter que guardar o spawn ponte da vila Nossa vila não Caraca, maluco Ah, tá Sua vila aqui Eu acabei de bater num gato, foi sem querer Boa Achei dois figas aqui Tô matando uns dois figas A gente coloca na fogueira Ah, que dois source Não, três? Beleza Eu achei uma outra vila, Neres É, Neres Ah, minha vila de areia É, eu achei uma vila normal aqui Acho que eu vou pra aquele bioma de areia e explorar lá Vamos fazer isso depois, Neres Primeiro vamos construir a casa Não, se a gente achar um bioma de areia lá A gente tem muito mais vantagem Eu sei, mas vamos construir a casa primeiro Não, Neres, mas você sabe, Neres Por isso que em vila de areia é mais difícil É mais fácil de achar a porta, Neres Você sabe, Neres A morte A morte A morte Lá tem o... Lá tem aquele zumbi diferenciado também Lá que... Não tô a fim de encontrar não Verdade, vamos pegar umas espadas Vamos pegar umas espadas Eu não tô a fim de encontrar ele não É Beleza, eu tô guardando uns negócios aí no baú, Galera Mano, tem uma ravina nessa... Nessa vila aqui, cara Mano É boa ela então O Igor, é só... O Igor vai te levar pra casa Não, eu tenho mapa Não, mas ele boge porque tem mapa, esqueceu Vai saber, mano O cara não sabe usar... É, mano O que é isso, velho? O que é isso, velho? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Beleza, eu vou fazer a... Eu tô... Eu tô pensando em fazer, ó... Galera, eu achei um lobo, galera É um lobinho que eu tinha achado Ah tá, então... Vou matar Brincadeira, não vou matar não Tinha achado um lobinho ali? É, mano Tem um lobo lá na nossa casa Aí eu falei, ah mano, não tem um osso, eu vou deixar o lobo quieto É, mano Não tem uns Não tem uns Provocar o lobinho? Não sei ainda Caraca, mano, não achei nada aqui, meu Deus Tem mais nada nessa vila, não Só teve umas esmeraldas e acabou Só? Só? Só as esmeraldas? Só as esmeraldas Só as esmeraldas Caralho Ele é pouca esmeralda, né, Nery? Pouca esmeralda, cara Não, mas serve pra caramba Só teve só umas esmeraldas lá Tipo, um baú inteiro cheio de esmeralda, mas acabou Ah, só isso, mano Só, só, só Só isso Beleza, maravilhoso Eu só tô com sete esmeraldas, tá, galera? Só? Sete É pouco até, mano Porque tem venda que vende a cinquenta esmeraldas Não, mas daí é o nível de filha da mãe É, é os... Ah, os burgueses Ó, nessa vila aqui tem uma caverna tão grande, mas tão grande Que eu tô com preguiça de ir lá Nossa, eu sei, mano Beleza, Nery Vai ter que comer no bar de casa Beleza, vocês tem madeira? Temos Porque o seu grupo tem uma batida de madeira Cadê o Nery? Tem madeira Tô aqui, ó Olha aqui, ó Olha aqui, ó Aqui 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 atrás Aqui, ó 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 Boa Beleza, ele dá madeira aí Fete a esmeralda, galera Beleza, as madeiras tão dentro desse... Olha, eu vou colocar a esmeralda aqui no baú, beleza? E os ferros também Por favor, Nery, não roube Por que que eu vou roubar? Não precisa, só preciso de madeira e pedra Não, mano, quem é o burro que tá colocando aqui? Não, pera aí, tem que colocar aqui, né, galera? Quantas casas, velho Que que é isso? Minuto Aqui vai ser o lugar da casa? Não, não Na Fulgaura Não, gente, vamos... Ó Tem um bioma de cogumelo lá na frente Ou é a vila? Acho que é a vila Que? Bioma de cogumelo Vamos ficar mais perto da areia pra gente ter bastante vida Então, tá do lado da areia aqui, mano Que nem você tá falando Tá vendo não? Mal roubei pra chegar lá Ah, meu Deus do céu, velho Tava com preguiça de andar no Minecraft, mano Bora fazer a casa aqui Já que tá do... Tá no meio de tudo, Neres Tem... Tá no meio do bioma de... Tá no meio de um oitivo Galera, eu vou deixar as nossas camadas aqui pra enquanto, beleza, galera? Mais coisa ali Galera, a galerinha vai ter que tirar todas essas coisas aqui Fornalha Normal também, tá, galera? Putz mil Cara, ô Igor, Igor, quem você tá fazendo, mano? Vou colocar os baús em outro lugar, cabeção Vamos, cadê o índio? Coloca aqui Aqui, ó Tá, a casa vai ser... Que... Que tamanho? Bom, a gente vai decidir isso, né? Não sei Primeiro, vamo limpar a areia Joaquim Po Joaquim Po Vamo decidir no Joaquim Po Tá, a gente vai ter que limpar a areia primeiro Galera, a gente vai limpar a areia primeiro Hein, galera, vocês estão vendo, eu estou vendo galerinha do vídeo Não Não sei Eu achei um... Eu achei um bagulho aqui na areia Que bagulho aqui na areia? Uma construção mó... Ah, um poço Um templo Um templo É, então Ô, bosta Opa, subi Subiu de nível? Não Olha aqui, ó Olha aqui, ó Pensei que era Fortnite Pensei que era Fortnite Que virava Então, nós achamos É Aquele tempo ali É Não estaria no level 105 ou 104, velho Chamar aquilo de poço Juro aquilo é um poço Caraca, maluco Tem um buraco na areia Ah, tá Eu acho que essa casa vai ficar melhor que a outra Não, peraí, eu tive uma ideia, mano Não para não ser tão burro agora, mano Eu espero que eu tive uma ideia Eu faço uma casa maior ou menor que a outra? Faz um pouquinho menor que a outra A gente não tinha Eu começo, eu começo Beleza, vocês tem Eu preciso de uma dele Eu achei uma vila de areia Ah, não Relaxa que eu vou ver o que tem aí Pode continuar construindo GARA 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 Vila da areia Gazecagui na vila da areia Dá um vídeo da areia Dá vídeo da areia Vídeo da areia Vídeo da areia Mano, eu vou fazer um negócio mais Espera porque eu tô com briga GARA Eu tô jogando que Maluco é igual, velho Tem uma torre igual, mano Tem uma torre igual, cara Ah tá Continua construindo a casinha aí Que eu acho que a vila É... É meio... Problemática Bosta Meio lixo Problemática que nem o gara Fala rapaziada, vocês tem um rabanete aí? Valeu Tô roubando de geral Ah, que droga Beleza, né? Tô falando fonte de água infinita aqui Eu já fiz no caso A gente fez madeira nesse outro momento Os cara tem caca saca Nossa, meu Deus Acho que é por isso É, eles tão morando no deserto Cama V Beleza, tá todo full aqui agora Cama diferenciada Opa Opa, que coisa interessante cara, boa ideia pro jovem, ele colocou um cacto num vaso. Tá aqui, caraca maluco, esse cara aqui não sofre de sede no deserto não, do lado do oceano. Tá, um pouquinho de esmeralda, mais, beleza, fiz uma pautação aqui velho, mais uma escama diferenciada, verde estranho, é um verde aqui né, eu vou prender uma pá velho, vou ter que fazer uma parte que eu prender, só posso dormir a noite, porque eu tava tentando comer mesmo, falando que eu tava tentando dormir, tem uma pedra aqui, é, aqui não tem nada, tem nada de bom? Galerinha, a vila é boa hein, nossa senhora, temos cara que não leva pra nada, beleza, vou fazer aqui, agora eu vou fazer aqui, outra cama diferenciada, opa, um bloco e um bloco da hora. Tá, tava rolando o bloco. Tá, cama diferenciada. Vamos ver esse aqui. Tem uns carpetes verdes. O que que é bolo, mano? Aí manda o Neres falando Sabe falar Super perfeitamente perfeito Sabe falar e boa Outra cama é diferenciada O som um pouquinho feio Outra cama é diferenciada Cadê o balco sempre daqui? Mais cacto? Mano, eu pensei que você ia falar uma Skylite Epa Que? Uma Skylite de uva É, escar de uva, mano Tá, mano, tem uns cactos aqui também Skylite de maracujá Tem também uns cactos aqui Também tem uns cactos Os outros cactos A Mítica é escar de uva Escar de uva não é nem mais escar de ouro É escar de maracujá Caraca, maluco A gente inventou Um bordão pra escar Escar de maracujá E aí boa Escar de maracujá E isso que nós estamos jogando Minecraft Mano, isso que nem sei Não tá vendo Cheiro de pio queimado Cheiro de pio queimado É quatro porcas E não tem nada dentro da casa E é cinco portas E não tem nada dentro da casa E é cinco portas Tá, né? Tá, só tem uma coisa pra não se perder Que é um bioma normal também Beleza, acabou semente Galera, acabou semente Pera aí Acho... Tô indo pro lado ao contrário Aham, sei Acabou, não Acabou, não Acabou semente O cara tava falando Você foi pro lado menos Lucas É por causa disso Eu sei, cara Eu fui pro lado menos Eu cheguei na zona morta lá Mas tô bem Ele quebrou a zona morta Que a zona morta lá A zona morta lá Só não existia porquê Eu não tinha ido lá Aham, olha só Qual foi seu chão da casa? Por favor, não fale que vai ser de madeira Aham, madeira pô Ah, tá tudo bem Ah, então tá bom Então fiz certo O que foi? Percebamos que a irmã do Neres sabe falar muito bem. É, cara, a irmã do Neres é bilingüe, mano. Muito bom. Ela fala a língua dos idiotas, já conversei com ela. É porque você é um idiota, né, Lucas? Não foi nem isso que eu quis falar, não, mas beleza. Neres é um creeper do lado de nossa casa. Sai! O Neres já riu, mano. Morre pro tiro! Matei! Matei o Gogol pra ranger. Maluca, tô na treta de zumbi. Morre, morre, morre. Ah, não, Neres. Não, Neres, não, Neres. Cê fez um cagado. Maluca, aqui é The Walking Dead, velho. Tô matando todos os zumbis na espadinha. Mas pelo menos por enquanto tá bom isso. Que cunga, só que viram vindo de casa. Ai, Puxa. Caraca, me espalha aqui. O Neres ficou olhando a morte da fogueira dele, velho. O Neres ficou olhando a morte da fogueira dele, velho. Que efeito de salário foi esse, velho? Que efeito de salário foi esse, velho? É, eu também te vi. Não, 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 não. Não, não, não. Morre, pera aí, morrer literalmente. O B, ele vai ser outro creeper. Outro creeper. Toma. Toma. Morreu seu trouxa, não acertou eu. Toma sua bunda, cala a boca aí. Não, não, não. Pronto. Nossa senhora, eu levei uma flechada. Espera que eu tô engasgando. Corre Neres, corre Neres, eu levei uma flechada, mano. Tava mó de boa, levei uma flechada. Ae, boa. Tem duas portas na casa pra quê, mano? Galera, bora dormir, mano. Pera aí, rapidão. Pera aí, rapidão. Eu tenho que fazer a fornalha aqui. Fornalha não, o trem aí. Toma, gente. Cara, eu preciso comer alguma coisa antes que eu levei uma outra flechada e faleça. É, é verdade. Beleza, acho que tava bom. Ah não, falta mais duas. Mano, tava mó de boa do nada, eu levei uma flechada, velho. Nossa, do nada eu tomei uma picada. Pera aí, rapidão. Tem que correr pra casa agora. Só cair pra casa, só cair pra casa, só cair. Que foto tá pra fazer? Ah, tá mentirando que agora é diferente a madeira. Ah, tá mentirando que... Sei lá, cara. Sei lá, cara. E eu pra não pensar que você pode estar fazendo errado? Não, tô fazendo errado não. Não, tô fazendo errado não. Agora. Certo. Que isso, maluco? Duas vacas... Três vacas no... Nossa senhora! Um monte de grila. Três vacas no... Tinha três vacas no... Entre em uma. Não, calma. Não, calma. É, cara. Praticamente isso. Fica parada aí, vaca. Fica parada aí, velho. Mata a vaca aí e frita ela lá na fogueira. Matei a vaca do melhor jeito. Eu fiquei... Eu fiquei parado... Eu parei ela. Chegou um Creeper. Ah, ele matou ela. Legal. Ah, ah... Mentira. Mentira que você fez isso. E aí o Creeper explodiu, a vaca foi e chupou. Legal. Nossa. Isso é muito triste. Muito triste mesmo. Ninguém fez a decoração que eu fiz, galera. Nossa, fiquei triste. Maluco, que decoração você fez? Vi a porta principal. Caraca, maluco. Que porta. Nossa. Bela merda. Nossa. Nossa. Muito obrigado. Parabéns. Tá, então galera, isso foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Like, se inscreve no canal. Falha, olhe. Passa no canal do Felipe G10. Do Felipe G10. E do Igor também. E do Igor também. E isso aí, tchau.